e tal como falei tem alguns muitos túneis aqui onde japoneses arrancavam ouro esses túneis é por toda a montanha só que nós não tem coragem de andar nele né são milhares de metros de túnel e esses túneis diz que anda pela montanha toda onde o pessoal arrancava ouro aqui os japoneses arrancou muito ouro daqui e levou embora é a história que eles contam aqui né muitos túneis já assoriou né cheio de terra mas já vimos bastante desses túneis eu tô filmando esse aqui pra vocês verem como que é agora voltamos pra estrada estradinha tá um pouco cansativo mas nós estamos indo devagar e sempre tem muito desses túneis aqui tá vendo aqui já tem outro já tem outro túnel aqui bastante deles esses túneis tinham uns carrinhos que andavam em trilhos e todos esses trilhos levavam lá lá onde nós tiramos umas fotos lá embaixo e de lá eles beneficiavam ouro é muitos túneis tá vendo e para quem tem coragem de entrar a beleza aí eu não tenho não viu tá doido se fosse para mim andar em túnel tinha nascer tatu né é melhor deixar para quem sabe né e conhece entrar num túnel desse aí deve ser um labirinto e a pessoa não vai conseguir sair se não conhecer